Já tô até vendo que nesse vídeo eu vou levar um certo hate por estar expondo a minha sincera opinião em cima desse filme. Geralmente aqui no canal eu procuro ser o mais imparcial possível em relação a alguns assuntos, mas hoje eu não consegui me segurar e depois de tanto tempo que o filme foi lançado, eu resolvi falar o que eu acho do live action incrível que a Disney fez de Kim Possible. É sério, esse live action foi tão bom que eu cheguei a dormir enquanto assisti o filme. Não me levem a mal, mas o negócio não ficou tão bom como eu achei que ele ficaria. Eu acho que esse seria um bom momento pra dizer que o filme foi bem divertido em alguns momentos e funciona muito bem pro público mais infantil. E na minha opinião, aí tá o grande problema, porque a maioria das pessoas que assistiram o filme são de maior. Eles fizeram um live action de um show que foi muito famoso no passado, então a Disney iria facilmente atrair o público mais velho. Ou vocês acham que outros live actions como o Rei Leão ou o Aladdin só atraiu o público mais novo, o público infantil? Lógico que não. Se você foi assistir no cinema, eu tenho certeza que você notou que a maioria das pessoas que estavam lá pra assistir era bem mais velha do que o normal. Porque tem muita nostalgia em cima desses filmes. Outro exemplo, claro, é o Toy Story 4. A sala do cinema que eu peguei só tinha nego barbado, é sério, era só nego barbado. Então eu vejo isso como um grande problema. A Disney é pra criança na maioria das suas obras, mas eles se esqueceram que o ser humano evolui e traz um show nostálgico que eles fizeram há 30 anos atrás com aquela pegada infantil, de novo agora, só que com a pegada infantil do mesmo jeito ainda, não dá pra entender muito bem isso. Eu sei que é pra apresentar esse conteúdo todo pros pequeninos. É um conteúdo novo, entre aspas novo, só que eles poderiam ter feito tudo mais caprichado. Eu acho que essa era a palavra que eu tava tentando encontrar. Ao meu ver, faltou o capricho no live action de Kim Possible. Pode ter até uma razão pra isso. Se eu não me engano, é porque ele foi feito pelo canal do Disney Channel. Por isso veio desse jeito, parecendo com Jesse ou os feiticeiros de Waverly Place. Enfim, a propósito, eu gosto muito dessas séries, beleza? Eu não tô julgando elas. São muito bons, é que code, então, nem se fala. Só que, se fosse feita. Por uma Marvel da vida, assim, seria Nossa Senhora. Outros 500 aí, esse vídeo seria de elogio. E não uma crítica. Esse filme teve bons atores, como a Sandy, que é uma atriz nova, só que conseguiu trabalhar muito bem em cima do papel da Kim e que, na minha opinião, foi a que mais se destacou no filme. Não por ela ser a protagonista, mas sim pelo jeito que ela conseguiu atuar. Foi muito bom a atuação dela e, nossa, 10 de 10 ali foi muito boa. Quando a Kim e o Ron tem o seu primeiro dia de aula no filme, eles conhecem uma nova aluna que se chama Athena. Então, a Kim e ela começaram a fazer uma nova amizade bem forte mesmo, porque elas tinham muitas coisas em comum. Então, a Kim e o Ron levaram ela pra uma missão pra poder parar o Dr. Draken. Mas, então, a Athena começou a se diferenciar, além da conta. Ela começou a se aparecer demais. Pra falar a verdade, ela começou a ofuscar a Kim. E começou a deixar ela bem bolada da vida, porque tudo que a Kim queria fazer, a Athena sabia fazer e melhor. Uma coisa que eu fiquei espantado foi quando a Kim tava mostrando pra ela como se fazia os golpes pra pegar a bola no alto e ela fez direto logo de cara. E tá bom, a Kim nem notou isso, foi tudo de boa. Não entendi muito bem, né? Mas tá bom. Então, com isso, a Kim ficou bem bolada mesmo, porque ela sempre teve todo o glamour pra ela. Todo mundo deu sempre atenção pra ela. Sempre foi ela quem conseguiu derrotar os vilões. Aí, do nada, aparece essa Athena e começa a tomar tudo pra ela. Pra falar a verdade, logo de cara, eu já vi que tinha alguma coisa errada, porque ninguém vai ser tão parecido com você ao ponto de sair falando as coisas ao mesmo tempo juntos e achar que tá tudo normal. Não, tem alguma coisa errada aí com certeza absoluta. Bom, eu acredito que não seja um spoiler, porque o filme saiu há um bom tempo já, mas eu vou contar e já era. Na verdade, a Athena era um robô criado pelo Dr. Draken pra tentar pegar a Kim e prender ela, como sempre, né? O normal de todo filme aí da Disney e tudo mais. E se eu não me engano, arrancar a faísca que tem dentro da Kim. O Draken acha que isso é o que faz ela derrotar um vilão atrás do outro. E ele quase que conseguiu pegar a Kim, mas eu acredito que deu alguma coisa errada pra ele. Desculpa, mas tem algumas coisas que eu acabo ficando perdido, porque eu acabei dormindo em algumas partes enquanto eu tava assistindo esse filme. E talvez eu dormi mais um pouquinho no final. Me desculpa, mas isso acontece. Não me agradou de verdade, eu dormi enquanto eu assisti o filme. Me desculpa, eu preferia estar assistindo o Zack Koji, que era melhor. Mas como eu tive que assistir o filme, pra poder conversar aqui com vocês, já que teve algumas pessoas que me perguntaram algumas coisas sobre o filme. Eu assisti, e como eu acabei dormindo, porque não me pegou muito bem, eu fui pesquisar no Rotten Tomatoes pra ver se a galera tinha gostado do filme ou não. E parece que lá eles gostaram, porque tá com 100%. Sério, quem conseguiu assistir isso e gostar? Além das crianças, é claro. Eu realmente fiquei entediado com o filme. Os efeitos dele ficaram um tanto quanto amadores. Não ficou aquele negócio Essência Disney, sabe? Ficou bem feinho, pra falar a verdade. Eu sei que é por causa do orçamento que o filme teve e tudo mais, mas não tem o que falar, cara. Tem que falar isso, tem que falar o que eu acho. Foi muito feio os efeitos. Independente do orçamento que eles tiveram, foi bem feio mesmo. Aquelas mochilas a jato ficaram bem travadas. E dava pra ver que era tudo CGI, logo de cara. No trailer, você já conseguia ver que o filme não iria ser aquela qualidade toda, por conta da paisagem. Você olha tudo aquilo e fala, é artificial. Não tá funcionando direito. A maneira como a Kim e o Ron estavam voando, era travado demais. E se você reparar no fundo, parece que jogaram um chroma key ali e já era. Efeito mais do que pronto pra eles. E não é assim que funciona. Ficou muito feio. Ficou muito feio mesmo. Essa é a minha opinião, beleza? Mas o que mais me deixou de boca aberta, foi a hora que teve as explosões. explosões da base do vilão. No comecinho do filme mesmo, você consegue ver aqueles cogumelos de explosão vindo um atrás do outro. E do nada, vem esse negócio preto de efeito especial que eu nem sei o que é. Será que é água? Slime? Petróleo? O que que é isso? É um negócio preto. Eu sei que é um negócio preto, mas o que que é? É preto isso aí, né? Eu não sou daltônico não. Não é possível. Se alguém puder me explicar aí nos comentários, eu ficaria muito feliz com isso porque eu não entendi de verdade. E agora aproveitando que eu citei o slime, o primeiro vilão do filme queria destruir o mundo com o slime corrosivo que ele tava obrigando um carinha lá a fazer. Isso mesmo. Um vilão que curte slime. Eu tava procurando no Google pra ver se ele tinha algum tipo de parentesco com o resendível. Nunca se sabe, né? Vilão que curte slime. Disney. Enfim. Junta tudo isso aí e resendível. É isso aí. Na parte do figurino dos personagens, eu não tenho muito do que reclamar. Ele conseguiu ser muito bom porque fez várias referências aos uniformes clássicos do desenho mesmo. E isso me agradou. Então pra mim, eles acertaram muito nessas partes aí. Mas por outro lado, a Kim fez muito auê nas coisas mais simples da vida. Tipo, mais simples mesmo. Como por exemplo, pegar um ônibus ou pegar papel no chão, qualquer coisa do tipo. Ela fez um auê. Ela fazia tudo isso dando várias cambalhotas e dando golpes no ar. Não sei porquê. Mas aí eu fico sem entender nada. Tipo, pra que isso? Quando ela conheceu a Athena, ela foi pegar os papéis da Athena que estavam no chão e ela fez isso dando várias estrelinhas. Eu acho que isso tudo foi pra impressionar a Athena. Não é possível uma coisa dessa. Ou ela queria se mostrar muito mesmo. Bom, eu daria uma nota 5 de 10. Depois de todas essas coisas que eu falei, eu tenho certeza que vai ter muita gente me xingando. Com certeza absoluta. Mas eu acredito que eu precisava fazer um vídeo desse porque eu fiquei muito ansioso por ele. E quando saiu, me decepcionou por completo. Eu sempre assisti Kim Possible na minha infância. E isso aí, cara, pra mim foi uma ofensa. Eu nunca fiz nenhum outro tipo de vídeo detonando algo desse jeito assim. Alguma animação, filme ou desenho. Eu nunca fiz isso. Kim Possible foi o primeiro. E pra falar a verdade, eu até gostei. Vou fazer mais vídeos assim. Bom, eu acho super importante saber a sua opinião. Eu deixei a minha. Mas qual é a sua? Vocês gostaram do live action? Ou vocês estão junto comigo nessa? Eu acredito que eu tô sozinho nessa. Porque Kim Possible fez parte da infância de muitas pessoas. Então eu acho que a nostalgia pesa muito nessa hora. Então eu acho que eu vou estar sozinho nessa. Mas deixa aí nos comentários o que é bem importante pra mim. O que você acha? Você acha que foi bom? Que foi ruim? Deixe uma nota aí que isso vai ser bem importante. Bom, e aqui eu deixei os meus últimos dois vídeos pra vocês continuarem assistindo vídeos aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho